Os médicos de família desempenham um papel crucial no sistema de saúde suplementar. Neste vídeo, vamos falar sobre seis vantagens específicas de ter um médico de família nos planos de saúde. Porém, antes eu já peço para deixar o seu like e se inscrever para dar aquela fortalecida no nosso canal para você não perder nenhuma atualização. Antes de falarmos de vantagens, vamos entender o que é um médico de família. É o profissional que se especializou em medicina de família e comunidade e atende. Desde o nascimento até a finitude da vida, incluindo os cuidados paliativos. Ou seja, o médico de família tem conhecimento e competência para atender crianças, jovens, adultos, idosos, sem restrição de idade, gênero ou doenças. O grande diferencial dessa especialidade é a visão total sobre o ser humano. Isso porque o papel do médico de família vai além de um diagnóstico pontual sobre a doença já existente. Ele é pautado em um acompanhamento próximo, que tem por objetivo atuar de maneira preventiva, sempre considerando a saúde e sua interrelação com as relações pessoais do ambiente de trabalho, da comunidade em que o paciente vive, além de possíveis sintomas. Em casos específicos, se necessário, o médico de família pode fazer um encaminhamento para outros especialistas, chamados de especialistas focais. Para atuar nessa área, é necessário realizar a graduação e a residência médica ou a prova de titulação na especialidade. Ou seja, se trata apenas de um clínico geral. Bom, entendido que é um médico de família, agora vamos às vantagens de ter um profissional especializado atuando em sua saúde. A primeira vantagem é a coordenação do cuidado. Os médicos de família atuam como coordenadores do cuidado para os pacientes. Eles têm uma visão holística da saúde de seus pacientes e podem coordenar o tratamento entre diferentes especialidades médicas, garantindo uma abordagem integrada e eficaz. Vantagem número 2. Atenção centrada no paciente. O médico de família geralmente desenvolve relacionamento de longo prazo com o seu paciente, o que lhes permite entender melhor todas as necessidades individuais de saúde de cada um. Isso resulta em uma atenção mais personalizada e centrada no paciente. Terceira vantagem, prevenção de promoção da saúde. Os médicos de família enfatizam a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Eles ajudam os pacientes a adotar hábitos de vida saudáveis, fornecendo orientação sobre dieta, exercícios, vacinação e detecção precoce de condições médicas. Quarta dica, redução dos custos de saúde. Ter um médico de família com um ponto de entrada para o sistema de saúde pode ajudar a reduzir os custos gerais de saúde. Isso ocorre porque os médicos de família podem ajudar a evitar visitas desnecessárias a um pronto-socorro, por exemplo, e encaminhamentos não essenciais a especialistas, reduzindo assim o reajuste por sinistralidade, que é aquele reajuste aplicados aos planos empresariais conforme o uso. Quinta dica, continuidade do cuidado. Os médicos de família oferecem continuidade no cuidado ao longo tempo, que é crucial para pacientes com condições crônicas ou complexas. Eles conhecem o histórico médico do paciente e podem monitorar de perto a saúde ao longo do tempo, ajustando o plano de tratamento conforme necessário. Sexta e última dica, acesso mais fácil aos cuidados de saúde. Ter um médico de família designado dentro de um plano de saúde pode facilitar acesso dos pacientes aos cuidados de saúde. Os pacientes podem entrar em contato com seu médico de família para obter orientação médica e agendar consultas, o que pode reduzir os tempos de espera e aumentar ainda mais a conveniência. Em resumo, os médicos de família nos planos de saúde oferecem uma série de vantagens, incluindo uma abordagem centrada no paciente, coordenação eficaz do cuidado, ênfase na prevenção de doenças e redução dos custos de saúde a longo prazo. Essas vantagens contribuem para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e para a satisfação geral dos pacientes. Dúvidas? Entre em contato com o nosso time e aproveite para contratar com desconto. Mais cashback no valor da primeira mensalidade, para que você tenha o cuidado do médico de família sempre por perto. Compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.